Saiu uma reportagem essa semana falando que um paciente usando Cannabis teve a reversibilidade dos sintomas da doença de Alzheimer. Então eu queria explicar melhor sobre isso daí. Na verdade, o Cannabidiol, ele ajuda na regulação de vários sistemas do nosso corpo. Ele pode sim melhorar os sintomas da doença, mas isso de maneira nenhuma significa cura ou reversão da doença. Eu tenho pacientes usando com bons resultados, os pacientes evoluem bem, mas isso não significa que eu estou curando a doença. Eu digo isso porque podem estar lançando falsas esperanças e meu compromisso com você aqui é falar sempre a verdade para que você tenha informações seguras sobre o assunto. Novas coisas virão, novos medicamentos virão e irão nos ajudar. O Cannabidiol pode ser uma arma para melhorar a qualidade de vida.